E aí 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 Legal em Shark Power Games na área e aqui ao meu lado ele que sabe tudo Luan beleza né beleza pura e esse bigode Tá sempre firmão E esse piercing Sempre firmão E esse sorriso Sempre firmão É seu Luan meu amigo com ele não tem terror Luan vamos começar aqui quais são as novidades do setor Linha Razer e pra quem gosta de jogar um MOBA, FPS, LOL Deixar seu PC no estilo a gente tá com uma nova linha de headsets e mouses Então se você quer deixar seu PC turbinado vem pra achar que aqui é estouro É isso aí cara turbinar Você tá ligado né hoje em dia todo mundo gosta de estar turbinado O que mais Luan? Olha nova linha Banpresso também de Action Fever quem que é fã de anime temos aí ó Dragon Ball É One Piece também numa escala maior 30cm pra deixar sua sala bonita Ó temos também aquele figura que fica ali de olho ali ó Ele não participa da gravação mas olha lá Ah legal Shark Power Games e agora Luan? Xiaomi nos outros vídeos a gente mostrou as Smart Band e agora estamos com a linha de Smartphone Mi A2 Lite, Note 6 Pro, Mi 8 Lite e o Pocophone também Eu tô sentindo que você tá um pouco constrangido hoje o que que tá acontecendo? Cansaço de trabalho, correria, lançamentos chegando, a gente tem que organizar tudo pra deixar a loja perfeita pro cliente Inclusive eu tô sabendo que chegou o Devil May Cry Sim chegou o Devil May Cry Xbox One e Playstation 4 Ah claro e estamos na Shark Power meu amigo Luan por favor dê continuidade E controle aí ó E controle aí ó pra você jogar seu Free Fire ou seu PUBG no maior estilo aí celular ou tablet Temos o controle ali da IPEGA 100% sem fio e com bateria ainda E o melhor ainda tudo aqui vem lacrado e está aqui a pronta entrega Isso tudo a pronta entrega já chegou e levou E agora Luan? A nova linha aí da Funko, a Collector's Corpse É uma caixa onde vem vários Funkos e brindes surpresas E o Funko que vem dentro dele é exclusivo, você não acha mais em nenhum lugar Claro, o Funko na Shark Power Aqui a exclusividade não acerta E aí Luan, o que mais? Temos aqui ó, lançamento aí ó, igual você falou Devil May Cry 5 pro Xbox One e o Playstation 4 Você quer lançamento, vem pra Shark e comprou o jogo, ganha um pôster de brinde Olha aí cara, onde que você compra um pôster e ganha um... Aliás, onde você compra o produto e ganha o pôster? Claro, estamos aonde? Na Shark Power Games que tem tudo a ver com Devil May Cry Cara, Devil May Cry é uma frase, é uma palavra, eu sei que é o nome de um jogo Mas é gostoso de falar Devil May Cry Demônios podem chorar Devil May Cry E pra quem gosta de Pokémon e Card Game, tem a linha Pokémon aí ó, pra você reunir a galera e jogar 100% É, você sabe quem que é ligado em Pokémon cara? O meu cinegrafista, o bigodinho É, a hora que dá a hora do almoço ele tá jogando Pokémon A hora que pá, ele sai da TV, ele tá jogando Pokémon Eu tenho que vir aqui comprar um Card Game e chamar a galera pra jogar Ok man, então não temos apenas o Pokémon, temos também o Devil May Cry O que mais Luan? Como sempre a gente fala, Funko Pop aqui, sempre chega, nova linha Pera lá, tem coisa pra caramba aí peixe, olha só, se a gente for falar de todos, vai ser um prazer né Porque aí nós temos desde personagens do setor da música, como também o setor do cinema Cinemas, séries, pra quem gosta do famoso Rick e Morty, que é uma animação que tá sempre em alta Chegou mais peças, pode vir aqui pra Shark, que você vai levar praticamente todos Com certeza, agora eu quero falar também a respeito desse figura aqui ó Olha só que louco que é o cabelo desse cara hein meu ó, se liga aí Todas as vezes que eu venho aqui, ele tá com o cabelo arrumado Eu fico imaginando, ele deve gastar só uma nota né, pra deixar o cabelo nesse visual né, o Alan O Alan que não acerta né, o cabelão levantado Fusão de dois Saiyajins, que é o Vegeta e o Goku né, seu Vegeta Então colocou o brinco, o cabelo, já fica Bom, legal, quando você vier aqui na Shark Power Games, não se esqueça Você estará sendo atendido por uma equipe que sabe tudo a respeito do mundo dos games Todas as novidades no mundo da tecnologia Por quê? Porque eles são antenados, eles vivem isso diariamente E o Luan, ele faz parte dessa equipe Opa, já vai fazer mais de 5 anos aqui na Shark Mas quando você chegou aqui, você não tinha esse bigode né? Não, não tinha nada, nem penuge na cara Valeu Luan, agora fala aí do endereço completo pro pessoal aí Rui Renio Greco, 3747, Parque São Jorge Bom, e-mail, telefone pra contato, sai, tá tudo aí no rodapé Legal, beleza? Então é o seguinte, não se esqueça que acabou de chegar aqui, fresquinho Você ainda ganha um poster do Devil May Cry Devil May Cry Corre pra Shark